DJ Sandro, o Moral de Paulista An, an, não quer por quê? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Ei, no meu Fusquinha, vamos sair Num bar central, o DJ Sandro toca lá E aí, lá em Bali, tem cabeça de galo, véi Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tem duas nega, e aí, vou-me arrastar Proxana do agente, bota o bicho lá Quem és tu? És boy ou não? Tu vai ou não? Vou não, quero não, passo não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, passo não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, passo não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Legenda Adriana Zanotto